Olá, você acredita que alguns alimentos podem desintoxicar o corpo? O assunto de hoje é dieta detox. E aqui ao meu lado a nutricionista Deriana, tudo bem Deriana? Tudo bem, e você? Que vai esclarecer algumas dúvidas. Deriana, como surgiu esse conceito detox? Sim, a dieta detox, o objetivo dela é ajudar na desintoxicação do nosso organismo. Ela se popularizou porque muitas pessoas começaram a associar ela ao emagrecimento. Ela realmente é uma dieta que ajuda a se emagrecer porque a composição dela é muito boa. E quais os principais benefícios dessa dieta? É uma dieta que tem muitos antioxidantes, então ela vai ajudar tanto na pele, vai ajudar na prevenção de doenças, vai ajudar no funcionamento do intestino porque é uma dieta rica em fibras. E essas dietas que duram de 3 dias a 1 semana, elas são realmente eficazes? Até que ponto elas não são prejudiciais à saúde? A dieta detox, a gente segue um tempo de 7 a 21 dias. Quem vai ver isso vai ser o profissional. E como a gente sabe se é confiável ou não um estabelecimento que fornece esses alimentos até para uma dieta semanal, mensal? Então, o ideal é sempre a gente fazer, mas eu sei que com correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue. Sempre desconfiar se o preço estiver muito baixo, conhecer os ingredientes, ver se esse local tem indicação de um profissional ou não. Então, são alguns cuidados que a gente pode tomar. Alguns locais fornecem até os alimentos prensados a frio. Qual a diferença? Então, quando a gente prensa a frio, a gente extrai os nutrientes sem o aquecimento. Então, a gente acaba preservando mais nutrientes, porque existem muitas vitaminas que são sensíveis ao calor. E quais os mitos e verdades das dietas detox? Então, acho que um dos mitos maiores é essa associação dela com o emagrecimento. É uma dieta que a gente precisa se conscientizar, que ela auxilia no emagrecimento. Outro mito também é a pessoa que toma o suco verde de manhã e para ela já está tudo bem. Então, ela acaba não seguindo um plano alimentar durante o dia. Então, acaba não tendo o efeito de detoxificação. E normalmente a gente associa o detox com a alimentação à base de líquido. Isso é real? Só alimentos líquidos, isso não vai atingir as necessidades calóricas e não vai trazer saciedade. Então, essa pessoa pode até passar mal fazendo esse tipo de dieta. Isso demonstra também que a gente não só utiliza alimentos verdes, né? Porque é outra associação que a gente faz. Detox alimentos verdes, né? É. Os alimentos verdes são imprescindíveis nessa dieta. São muito importantes. Por quê? No grupo dos alimentos do brócolis, a gente vai achar uma substância chamada isotiacianatos, que eles agem sim na detoxificação hepática. Os vegetais verdes escuros, as folhas como a couve, a gente tem a clorofila, que também atua ajudando nessa detoxificação. Mas não são só esses nutrientes que são interessantes. Por exemplo, a uva. Ela é rica em antocianina. É outro potente antioxidante. Então, você pode misturar no seu suco. Ele não vai ficar tão verde, vai ficar mais amarronzado. Mas é um suco detox ainda. E quais são as principais combinações, né? Utilizadas numa dieta detox? Depois da couve, dos vegetais verdes escuros, a gente sempre coloca uma fonte de vitamina C também. Essa vitamina C vai ajudar a absorver melhor o ferro que está nesse vegetal verde escuro. Ela é um potente antioxidante que vai ajudar a proteger o fígado, já que ele é um órgão que está ali trabalhando, né? E se oxidando por conta do metabolismo intenso que ocorre nele. Aí a gente tem também o gengibre, que é muito utilizado, porque ele é extremamente anti-inflamatório, antioxidante, combate bactérias do nosso organismo. Então, ele ajuda também a eliminar esses patógenos. E é também um termogênico e traz um sabor refrescante para a bebida. E quem pode fazer detox? Há alguma contraindicação? Sim, ela é contraindicada para as gestantes, pessoas que estão fazendo quimioterapia e também para pessoas que têm síndrome do intestino irritável, principalmente quando esse intestino está inflamado. Que aí essa quantidade de fibras não vai ser interessante para esse paciente. E as crianças? Podem fazer? Podem, podem sim, mas também com orientação. Antes de encerrar, eu vi que você colocou vários tipos de alimentos aqui. Explica para a gente um pouquinho melhor, porque eu vi que tem a castanha. Então, a castanha é porque ela é riquíssima em selênio. A castanha do Pará, entre as leguminosas, é a que mais a gente encontra o selênio. Então, a gente vai reduzir as gorduras ruins e colocar gorduras boas no lugar. Aí aqui, eu coloquei a lentilha, mas ela está representando o grupo das leguminosas. Então, poderia ser um feijão, poderia ser um grão de bico. Aí, assim, é o casadinho, né? Dessa leguminosa com o arroz. Então, assim, a união desses dois acaba trazendo proteína também para essa dieta. Aí aqui, eu coloquei uma opção para vegetariano ou vegano, ou para a gente mesmo, porque é super gostoso. É a quinoa. A quinoa, ela é um vegetal, um grão, que é extremamente proteico. O que tem de líquido na dieta detox é o suco verde de manhã. E, em alguns casos, algumas pessoas, também uma sopa à noite. É necessário fazer uma alimentação sólida, principalmente no almoço, para a pessoa sentir essa saciedade, né? Então, porque tem pessoa que tem dificuldade em consumir os alimentos verdes, né? A salada. Então, o suco pode contribuir para isso também, né? Sim, ajuda. Exatamente. Bem legal, porque às vezes a gente não consome o alimento de uma forma. A gente muda a preparação dela e pronto, né? Parece que fica diferente. Aí eu coloquei essa garrafinha também, porque se essa garrafinha, por exemplo, foi esquecida dentro do carro, né? Ou pegar sol aqui, ela vai aquecer e vai liberar uma substância cancerígena chamada bisfenol. É uma dieta que precisa de líquido para a gente eliminar toxinas, mas se a gente estiver tomando uma água que já está contaminada por uma toxina, né? Acaba nos sentou interessante. Deliana, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigada. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma